É o Fatih? Tá com o branco? É o branco do branco? É o branco do branco? É o branco? Afarão! É o chiquinho É o chiquinho É o mal do branco É Ele saiu o branco Depois a parte do branco O que é isso? É o tempo para você assistir. Abre a minha vida, é o que você tem aqui. Eu vou fazer isso. Eu não sei se que... Eu não sei se que... Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Agora, eu vou fazer isso. 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 Passa. Todos elesijnos são estão num obscuro. Vocês ligarem a gente mesmo. Eu vou fazer isso. Então, vocêsthy 같이 com os homelos. Eles também estarem no sentido. Todos eles trabalham. Boa noite. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. 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 Não.